8 bit 16 bit 32 bit 64 bit 128 bit ouvimos muito esses números durante muito tempo mas de repente esse termo sumiu do mundo dos games porque o que nos leva a acreditar que esse número de bit se fosse tão importante seria usado até hoje não é mesmo será que a gente foi enganado esse tempo todo no vídeo de hoje a gente vai descobrir o que é um bit porque que o bit foi usado por tanto tempo para classificar os consoles e porque o número de bits não importa mais é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje então bora é claro que tudo tem um começo então vamos ver como tudo começou a primeira geração de videogame são os ponds aqueles jogos que tem uma semi reta uma de cada lado da tela defendendo uma espécie de gol e não podem deixar a bolinha passar esses jogos tem um chip central mas eles não processam as informações sendo bem simplista o processador é o próprio jogador esse chip apenas passa os comandos para parte catódica do monitor afinal a tv funciona basicamente em direcionar raios de luz em um eixo xy ralph bear o criador do pong teve a ideia de em vez de uma ter uma pessoa apenas controlar o seletor de canais volumes etc criou um aparelho que pudesse entre aspas brincar com esses fachos de luz assim nasce o game mais do que isso nesse momento nasce o conceito de videogame que seria que o jogador no caso eu você ou qualquer pessoa pudesse interagir com a imagem que a sua tv projetasse claro que uma imagem bem simples na época apenas um faixa de luz que teria um caminho pré-determinado e nesse caminho pré-determinado que era possível ter interação do jogador com a tela esse era o sistema inicial do primeiro jogo comercial as demais variações que o game teve foram inclusões e depois dessa pré-programação então podemos concluir que essa primeira geração não tem processador portanto não tem bit chamarei essa geração de zero bit só para a gente se localizar beleza só que aí ficou um vácuo né que que é bit mesmo bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida um bit pode assumir somente dois valores 01 aliás já expliquei sobre isso detalhadamente em um vídeo porque o visual 8 bit ainda existe vou deixar nos cards caso você queira se aprofundar mais nesse assunto num processador os bits são os barramentos que ele utiliza então 4 bit 8 bit 16 bit assim por e por diante é a quantidade de zero ou um que esse processador vai calcular ao mesmo tempo então quanto maior os bits mais cálculos por segundo ele realizará essa nomenclatura bit vem dos computadores evidentemente e foi criada porque para montar um computador são necessários vários componentes e se não houvesse um padrão encareceria todo o restante da máquina então todos os computadores 8 bit da época tinha o mesmo padrão os processadores 16 bit outro padrão aí já explica o porquê dessa separação que já nos adianta bastante no assunto essa era uma categorização para a estrutura total do computador e não pelo poderio dele agora explodiu a sua cabeça não é mesmo quer um exemplo os computadores da ibm 5150 já tinha o processador de 16 bit no entanto qualquer jogo que fosse projetado para ele seria infinitamente inferior ao msx gx espectro ou comodori 64 por exemplo que eram pcs de 8 bit isso acontecia pois a estrutura do computador ibm 5150 era projetado para outras tarefas e não jogos lembrando que falo do computador com a configuração original de fábrica explicação bem simples porque é só disso que você precisa saber para a gente seguir em frente já que a gente falou da primeira geração ou geração 0 bit a gente tem que falar da próxima geração a segunda geração adventure vision a pf-1000 apple 2 arcade 2001 astrocard atari 2600 atari 5200 bbc micro cassete vision channel f coleco vision create vision ea ca color dine 2000 em television inter tom vc 4000 mattel aquarius micro vision nec pc 88 odyssey 2 rca studio 2 sg-1000 sword m5 tan de color computer ti 99 4a tommy tutor vectrex vic 20 esses e muitos outros são os videogames que fazem parte da segunda geração de videogames essa geração já veio com processador ea grande maioria era um processador de 8 bit pois eram mais fáceis de programar mais simples e mais baratos no entanto cada um tinha a sua peculiaridade um tinha um coprocessador outros mais memória e você se lembra que eu falei que a maioria era 8 bit sabe por quê porque eu em television era um videogame de 16 bit nos anos 70 boom mas lembrando nessa época ainda não existia classificação nenhuma por isso já vou pular para terceira geração que também não tinha classificação nenhuma até então e fazia parte da terceira geração como amistrad cpc atari 7800 atari st bbc dor comodori 64 o famicom eo disc system o fm7 o msx o nec pc 98 o nes o oric one sega master system sharp x1 sinclair gx 81 spectrum super cassete vision como falei essa essa é a geração que a gente chama de geração 8 bit mas ainda não havia essa classificação pode procurar não há registro da época mencionando nada sobre geração 8 bit pois ainda não havia necessidade de categorizar os videogames mais claro que você quer saber como surgiu esse termo bit para categorizar os videogames e é isso que a gente vai ver agora toda essa história de bit começa em 1987 quando a néc lança o pc engine para ser concorrente do todo poderoso famicom barra nes ele tinha um processador central de 8 bit e dois processadores de 16 bit encarregados do vídeo áudio e distribuição de cadência de som etc por ter um processador central de 8 bit falamos que ele é 8 bit mas se quiser dizer que ele é é 16 bit não tá errado não porque ele tem dois processadores de 16 bit aliás como eu falei é apenas uma classificação que não muda nada na história nem na importância que teve o pc engine aliás guarde bem essa informação dos processadores auxiliares do pc engine vai ser muito útil para o prosseguimento do outro vídeo lá na frente pois bem esse marketing e eu vou frisar bem a palavra marketing de ter dois processadores de 16 bit fez muito sucesso aqui no japão o pc engine chegou em certo momento a rivalizar com o famicom de igual para igual o que fez a cega entrar na brincadeira com seu próximo console o mega do mega drive deixando bem claro que ele era um 16 bit colocando inclusive essa nomenclatura como destaque no próprio console uma curiosidade o primeiro modelo de mega drive tinha um processador central de 16 bit e dois auxiliares de 16 bit em razão desse processador central aconteceu todo o marketing do videogame mostrando como era superior ao que havia no mercado naquele momento aí o resto virou história tanto que quando a nec levou o pc engine para o ocidente ela batizou com o nome de turbo graphics 16 esse 16 por causa dos processadores auxiliares de 16 bit assim começou toda essa história de bit então os entre aspas especialistas classificaram como primeira geração os primeiras resolveram separar de vez e começaram a classificar separando 16 bit de 8 bit mas todos os videogames dos anos 70 eram 8 bit também e tinha o intelevision que era 16 bit e não poderiam ser iguais aos videogames dos anos 80 pois claramente tinham diferenças gráficas e de som muito evidentes aí esses entre aspas especialistas classificaram como primeira geração os consoles baseados em pong a segunda geração com os consoles com os primeiros processadores a terceira geração basicamente com consoles lançados em 1983 que é quando ocorre um salto gráfico bem evidente que tinham mais animações de mais sprites com mais cores e assim por diante mas e o pc engine foi classificado em que geração como na época pouco se falava ou se discutia sobre esse tema vários sites classificavam e classificam até hoje o pc engine como primeiro console de 16 bit mas ele tem muito mais coisas em comum com o nes do que com o mega drive só que a sua classificação ficou sendo como o console que abre a quarta geração de videogames exatamente por abrir a discussão sobre os bit a classificação por bit ficou em baixa pois o mega drive estava em alta no ocidente o nes já era passado e o turbo graphics 16 não fez nem cócegas no console da cega com essa campanha dos 16 bit a briga mesmo veio lá pelo final da vida do mega drive e lá no terceiro ano de vida do super nintendo mas na época o termo guerra dos 16 bit não existia foi batizado anos depois essa situação é interessante para mostrar algo bem peculiar toda essa classificação que a gente usa hoje é sempre póstuma ou seja depois que tudo passa e temos um certo distanciamento do momento histórico essas discussões ou nomenclaturas nunca ocorrem em tempo real mas na quarta geração tinha outro videogame muito especial o Neo Geo AES e aonde ele se encaixa nessa história de bit correndo por fora estava o Neo Geo AES e falo que correndo por fora pois longe de dizer que esse console estava competindo com o mega drive e super nintendo na quarta geração de videogames pois era um produto caro e de nicho era um verdadeiro fliperama em casa pois os jogos eram idênticos as máquinas de arcade do seu irmão o Neo Geo MVS mas qual era o processador do Neo Geo era um processador de 16 bit o motorola 68k e um de 8 bit o zlog z80 aí vem o danado do marketing de novo já que ele tinha dois processadores a SNK divulgou como se ele fosse um console de 24 bit esse número mágico 24 bit saiu da soma de 8 mais 16 e era amplamente divulgado nos materiais promocionais e na caixa do aparelho também como você tá vendo não tinha um critério definido para dizer quantos bits tinha tal console e nem os bits informavam nada demais um console poderia ter mais bit e ser mais fraco ou também nos bit e ser mais poderoso então esse termo entrou em desuso só que algumas empresas revitalizaram ele e os bits tiveram último suspiro como eu falei o termo bit estava em baixa mas o último resquício viria a partir da mudança de mídia que era natural que os videogames estavam passando dos cartuchos procedês não eram todos os consoles que fizeram essa mudança imediata só que a tendência de mercado era evidente o primeiro videogame da quinta geração foi o FM Townsmart versão consolizada do computador FM Towns que realmente tinha um processador 32 bit mas como vinha dos PCs nem utilizou essa jogada de marketing quem voltou contudo com esse termo foi o Panasonic 3DO em 1993 jogando fora literalmente o Super Nintendo e o Mega Drive nas suas campanhas publicitárias e destacando que era um console superior de 32 bit até aí beleza mas começou um abuso do termo bit exatamente com o Atari e seu Atari Jaguar nesse mesmo ano o Atari Jaguar dizia que deveríamos fazer as contas com o famoso do DMF dizendo que seu console era melhor pois tinha 64 bit e de onde Atari tirou esse 64 bit da soma de seu processador central de 32 bit e dos auxiliares 2 de 16 mas o Atari Jaguar tinha realmente um coprocessador de 64 bit que tinha funções secundárias você se lembra lá atrás que eu disse para você guardar uma informação que seria importante vou relembrar você eu disse que o PC engine tinha um processador central de 8 bit e dois auxiliares de 16 bit pois bem se fizermos a soma um pouco desses bit 8 mais 16 mais 16 quer dizer que o videogame tem 40 bit isso é uma mentira e claro que não afinal até o Neo Geo AES usou essa prática mas já naquela época dentro dos chips que compunham um console de videogame haviam vários núcleos de processamento com vários processadores então se somássemos todos os bits quantos bits dariam uma infinidade de bit tá bom isso aí mas se a gente colocar ordem na casa classifica aí os videogames apenas pelo processador central se fizermos isso seria impossível medir o poder do console pois o que manda é a estrutura da placa o processador central é apenas uma das peças da complexa engenharia que é um computador internamente afinal os consoles de videogame são computadores mas com funções específicas para jogos às vezes o processador não é tão relevante quanto sua GPU tá bom isso tá bom então soma todos os bits então de uma vez seria uma infinidade de bit pois praticamente todo circuito integrado tem vários núcleos de processamento às vezes dois quatro oito aí a gente ia somar esses só que a outros circuitos integrados dentro de um videogame aí não faria mais sentido também outro exemplo que eu posso te dar são os PCs de hoje em dia você deve concordar que o Sega Dreamcast por exemplo é inferior a todos os PCs fabricados comercialmente atualmente no entanto os processadores dos PCs são 32 ou 64-bit tá vendo como essa não é a melhor classificação para medir o poder de um aparelho quer ver um exemplo de que essa história de bit já não era tão interessante nos anos 90 beleza então vamos continuar os outros principais consoles da geração eram o Sony Playstation que estreava e pouco usou o marketing de ter um processador 32-bit o Sega Saturn e mais adiante o Nintendo 64 que claro usou a exaustão o 64-bit mas quero dar de exemplo o Saturn mas para isso temos que voltar um pouco no tempo o Mega Drive recebe um adion em 1994 chamado 32x que claramente esse 32 se refere aos 32 bits e nele haviam dois processadores de 32 bit aí você vai somar o que dois de 32 com três 16 com um de oito a mas tudo bem porque que eu tô falando do 32x agora simplesmente porque o 32x veio após o Jaguar e todo seu marketing em cima dos 64 bit e você reparou que não é 32 bit e sim 32x exatamente para mostrar que era 32 vezes melhor pois o 32 bit já perderia na divulgação tá bom isso e mais o que que isso tem a ver com o Sega Saturn com o Atari jogando esse 64 de forma insistente apenas aqui no Japão o Saturn foi lançado como um videogame de 64 bit e se você não acredita tá aí o Flyer para vocês verem e está errado não é apenas uma forma de divulgar o aparelho pois o Saturn consegue trabalhar em 64 bit só que com o lançamento oficial isso foi totalmente esquecido e deixado de lado na história e o Saturn saiu como se fosse 32 bit mas o que fechou a tampa dessa classificação como bit aconteceu com Nintendo 64 em 1996 é lançado Nintendo 64 tinha um marketing que dizia que era um 64 bit real com gráficos totalmente voltados para os polígonos e consequentemente 3D fez pouco sucesso aqui no Japão e foi muito bem no ocidente mas teve algo que pegou o primeiro PlayStation era vendido como um 32 bit e 64 bit não era tão melhor assim pelo contrário tinha até algumas limitações claro que uma enorme parcela disso era pela mídia que utilizava o cartucho já que o CD tinha uma capacidade de armazenamento muito maior mas isso ajudou a acabar com a era dos bit mas aí você me pergunta isso aí mas o Sega Dreamcast não era 128 bit Sega Dreamcast inaugurou a sexta geração e logo de cara eu te respondo não existe processador com um cor ou núcleo central de 128 bit mas ele pode ser 128 bit pode pode ele pode ser até mais que isso a tecnologia mudou muito e um processador de 32 bit pode trabalhar em 256 por exemplo o processador do Dreamcast por exemplo é o SH4 da Hitachi é um processador de 32 bit que pode perfeitamente trabalhar em 128 bit isso é apenas uma classificação e pode chamar do modo que preferir só que deve lembrar que os bit nada tem a ver com o poder do do console ou do PC ou de uma geração acho sinceramente que é necessário ter uma separação pois como que a gente ia conversar sobre consoles sem designarmos de onde eles pertencem o número de bit teve sua importância no mundo dos videogames principalmente pelo marketing e para chamar a atenção das pessoas um número de bit maior era usado para dizer que um console era melhor mas agora nós sabemos que não é bem assim né mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você qual a sua opinião a respeito dos bits eu estou muito curioso me fala aí nos comentários Ah e não se esquece de me seguir lá no Instagram arroba Vitor e Sui que lá eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei no canal e a gente pode bater um papo sobre outros assuntos então me segue lá arroba Vitor e Sui no Instagram e no Twitter eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais